emissoras do rádio. Olha como é que é a criança. Está no Paraguaçu Paulista. Estância turística de Paraguaçu Paulista. Nesse ano de dois mil e vinte e três foram muitas e muitas conquistas para a nossa querida cidade e uma delas está sendo o retorno de nossa grandiosa Expo Paraguaçu Paulista. Estamos vivenciando dias de muitas alegrias, amor, encontros e principalmente momentos de muitas felicidades. Através da administração municipal tornou-se possível o retorno dessa grande festa e nesse momento temos a certeza. Ela voltou. E para sacramentar de vez o seu retorno, a prefeitura municipal tem uma surpresa a todos aqui presentes. A Expo Paraguaçu Paulista está novamente no roteiro dos maiores eventos do Brasil e nesse exato momento iremos dar o pontapé inicial para dois mil e vinte e quatro. Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista apresenta décima quarta Expo Paraguaçu Paulista de vinte e cinco a vinte e nove de setembro de dois mil e vinte e quatro. Agora com cinco dias de muita festa e muita diversão com shows nacionais já confirmados na quarta-feira dia vinte e cinco dia de oração no dia gospel com o ministério Filhos do Homem. Doce e graça quinta-feira dia vinte e seis de setembro a dupla feminina de maior sucesso do Brasil Marra e Ara e Maraíza já que eu não sei dizer de verdade já que todo dia cê é uma pessoa já que cê tem várias personalidades seu narcisista seu covarde tô terminando com todas suas partes. continuando a festa com um dos maiores cantores do Brasil na sexta-feira dia vinte e sete de setembro Eduardo Costa no sabadão o pagode vai rolar solto com o nego velho estremecendo as estruturas Alexandre Pires e no domingo para fechar com chave de ouro um dos ícones da música sertaneja uma das duplas mais românticas do Brasil Edson e Udisson É loucura demais loucura demais Esse amor que me faz viver vai me matar Esse amor que me faz viver vai me matar Nossa expô está de volta e dois mil e vinte e quatro será a confirmação desse retorno Prefeitura Municipal de Estância Turística de Paraguaçu Paulista Nos vemos em dois mil e vinte e quatro O 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